Caio, eu tô com raiva de você. Por quê? Uma pessoa aqui, chateada. Chateada comigo? Tá, cara. Por quê? Olha pra você ver o que ele tá falando, que é um amigo, tá? Tem muita gente chateada comigo, né? Eu só quero saber as razões, porque eu não ando provocando ninguém. É, mas pra ele... É, né? A minha existência o chateia, né? Não, ele não é um implicante, não. Ele tem razões pra estar chateado com você. Ah, é? Se tem razões, eu terei prazer em pedir perdão. Ele tem as razões dele. Não tô falando que ele tem razão. Tô falando que ele tem as razões dele. Certo. Ele tem justificativa. Se forem bem racionais, eu me curvarei a elas todas. Então vamos lá. Tá bom. Você diz que Deus é acessível demais. Com um pouco de esforço, Caio. Dá até pra crer num Deus que dá a partir da natureza. Mas Deus não é tão liberal assim. Quando eu pedia nesse meu egoísmo e não recebia, eu até entendia. E agora que peço coisas excelsas e igualmente não recebo, antes minhas orações eram esperançosas. Agora são seguidas de indignação e frustração com esse Deus que você diz dar a você e não a mim. Estou com raiva. Eu não entendi o que está acontecendo com a sublimidade. É porque ele não quer. As orações dele não estão sendo atendidas. Ele mudou. Olha só. Se ele está orando pelo sublime, só existe sublime, 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 não mensurável. Tudo que é mensurável, tudo que é mensurável não é sublime. Então o que ele está dizendo é que antes Deus dele era o Deus do mensurável. Isso. Aí ele pedia carro, casa, mulher, namorado, namorada, saúde, cura. Essas coisas. Dinheiro, emprego, passar num concurso. Esse Deus dessas coisas. Às vezes ele conseguia, às vezes ele não conseguia. Quando ele conseguia, ele achava que Deus era legal para ele. Quando ele não conseguia, Deus não tinha sido mais em compensação. De vez em quando, Deus liberava uma gurgazinha para ele. Dava uma canja. Uma cenourinha para ele continuar. É. Aí ele vem e aprende no evangelho para não andar ansioso. Pai Celeste sabe que eu não tenho que ficar com uma relação comercial com a celestialidade. Nada disso. E que as grandes, o grande sucesso, que literalmente é o que gera a vida, o sucesso é o que faz a possibilidade da vida tornar-se real. O verdadeiro sucesso é todo de natureza interior, não é? O verdadeiro, o sublime. Aí é, aprendeu o caminho do amor, aprendeu o caminho da misericórdia, da paciência, da bondade, da verdade, da justiça. Aprendeu o caminho do caráter de Deus em nós. Aí, por que ele agora pede que o sublime venha sobre ele e o sublime não o visita? Ele está com raiva de Deus para não ser macho o suficiente e ter raiva dele mesmo, né? Porque, se ele não se afrouxar, não se acovardar, ele está na iminência de parar, se ele quiser parar de idiotice, parar de ter raiva de Deus, está na hora de ter uma boa raiva dele mesmo. pega essa raiva todinha de Deus e transfira para você, que é para o lugar certo. Para você, para a sua idiotice. Está com raiva de Deus porque o Senhor me faz amar. Onde é que você leu na Bíblia inteira essa oração? Tu já leu, né, essa oração? Não, nunca li. Olha, nem nos salmos, porque os salmos pedem tudo, né? Tem salmo ali que pede para Deus esmagar a cabeça dos filhos dos inimigos e esfregar na rocha. Salmo 137. O cara teve a coragem de fazer essa esperança de oração. Mas eu não vi de Gênesis Apocalipse ninguém dizendo, Senhor, me faz amar fulano. Me faz amar a vida. Não. Só tem um mandamento. Ame. Amar não é uma oração que eu tenho que fazer, é um mandamento que eu tenho que obedecer. Tem nada a ver com Deus. Amar tem a ver comigo. Aí você diz, mas, e aonde está o romance? Amar também não tem nada a ver com romance, com comichão na alma. É uma decisão de caráter. Amar é escolha. Escolha do bem, escolha da verdade, escolha de facilitar a vida no que seja a vida. De não obstacular os fluxos naturais. De não intervir na existência de ninguém para manipular. Amar é não seduzir. Amar é não usurpar, é não expropriar. Amar é não camuflar, é não enganar. Isso é amar. É uma escolha. Aí, ele não fez essa escolha e culpa a Deus. Porque ele diz, ele tem gente lá que ele não gosta. Diz, Senhor, me faz amar fulano. E ele continua tratando o cara mal, com raiva do cara, antipático. Não muda o caminho mental dele. O processo mental não se trava e diz, eu vou fazer o bem, apesar da vontade de dar-lhe uma mordida, apesar da vontade de jogar outra casca de banana, apesar da vontade de praticar outro sarcasmo, apesar da vontade de tratar com indiferença, eu vou tratar com consideração. Ele não faz esse exercício, fica orando. Não vai ser atendido nunca, porque Deus não atende a oração pelo sublime. O sublime Deus deu como mandamento. Deus deu como mandamento. Ame. Amai os vossos inimigos. Não é pedido de oração, é um mandamento divino para eu cumprir a oração de Deus. Amor é a oração de Deus ao homem. É Deus orando, é Deus pedindo. Ame. E é um pedido imperativo. Ame para o seu bem. Seu inimigo, tanto quanto seu amigo, seu próximo, seu querido e seus não queridos. Ame quem você goste e ame quem você não gosta. Porque amor não é gostar. Gostar até os pagãos gostam. Gostar é encontro de afinidade. Amar é uma decisão da consciência, às vezes até contra a expressão do que eu vejo. Mas eu não vou adular a expressão. Eu vou frequentemente socorrer uma pessoa. Ou diminuir os males de uma circunstância com a minha ação dela. Então, ele está em processo de fuga. Ainda está no mesmo paganismozinho. Só que agora pedindo amor. Antes pedia carro, dinheiro, mulher. Agora ele quer amor. Ah, vou lá pedir carro, mulher, dinheiro. Porque essas coisas são mensuráveis. Se quiser, né? Eu nunca pedi nada disso. Nunca pedi carro, nem mulher, nem dinheiro. Eu peço saúde para o bem. Peço coragem para não vacilar. e fazer o que os princípios postos por ele me propõem, me ordenam. Mas eu sou um homem com muito poucas orações tópicas. As minhas orações são quase todas celebrações. São gratidões. São conversas de intimidade. Eu peço muito pouco a Deus. Eu quase não peço. Eu praticamente não peço. Peço por outros. Mas por mim não peço. Nem faço promessas. Eu peço força para viver aquilo acerca do que ele me deu consciência. Peço rigidez de caráter para não titubear em relação àquilo que a luz divina já me mostrou. Porque o sublime é responsabilidade minha. A revelação do sublime me foi dada. Essa é a graça de Deus. Me revelar que existe o sublime. O privilégio do homem é viver o princípio do sublime nas práticas da vida. Essa é uma oração de Deus que ele tem que responder a Deus. Dando o fruto do amor, da alegria e da paz. O resto, meu amigo, continua a ser paganismo, continua a ser tapeação. Não é matéria para oração. É para a ação deliberada de uma consciência rendida sem conversa fiada. Entendeu, mano? Vem me vê TV. O canal é você.